Fala rapaziada, suave e viajando na área com mais um vídeo comentado pra vocês Hoje vamos dar uma olhadinha básica aqui na dashboard do Playstation 4 Eu espero que o áudio da dashboard esteja saindo aí, porque aqui tá meio bugado e o áudio só tá saindo pela TV Mas eu acho que tá saindo na captura também, porque tá dando uns oscilamentos ali na gravação de áudio do desktop Então beleza, vamos lá, eu tô aqui no início A captura eu tô fazendo direto do Remote Play, então pode ser que dê algumas travadas em algum momento Então pode ser que trave em algum momento, mas tá melhor do que gravar com a câmera do celular, né Então beleza, dito isso, tamo aqui na aba Novidades, que é basicamente uma comunidade igual o do Xbox Onde a gente pode ver aqui as conquistas, os troféus no caso Qualquer coisa, qualquer postagem que seus amigos fizeram Tem as tendências aqui e tal, o cara com o chinelo da Nike ali do nada Em destaque do Playstation aqui em seguir É muito parecido com o do Xbox Eu acho até que o do Xbox é um pouco melhor Mas enfim, tem essa abinha aqui também Tem a galeria de capturas, que é uma coisa bem legal Inclusive eu tenho algumas capturas aqui do Uncharted De alguns troféus que foram capturados A gente pode escolher entre salvar as imagens como JPEG e PNG Achei isso muito bacana, bem legal mesmo E todas as capturas de troféu estão aqui A gente pode escolher se a gente quer ou não capturar a tela quando um troféu for liberado Eu acho bem legal capturar Olha lá, aparece o troféuzinho E no caso esse aqui é o troféu para pegar o primeiro tesouro do Uncharted E foi o primeiro troféu que eu liberei no Playstation na minha vida Então é o primeiro tesouro, é bem legal ter essa recordação aqui É uma coisa que eu queria muito que tivesse no Xbox E no Play 5, além de tirar print, você pode escolher entre gravar também a tela Ali nos minutinhos antes de você liberar o troféu É uma coisa bem legal, muito bacana do Playstation E tem algumas capturas aqui que eu tirei por achar o cenário bonito Então não tem um simbolozinho de troféu ali, dá para ver a diferença E a gente pode ver as capturas de tela e também os videoclipes No caso eu gravei um videozinho aqui de um bug que eu tive no Uncharted Que eu entrei na terra aqui e fiquei todo bugado Aí eu gravei Então beleza, bora para a próxima aba aqui Que é basicamente uma pasta que eu criei Chamada Exclusives Você pode dar nome para a pasta Você pode colocar o que você quiser aqui dentro Jogos, aplicativos e tal Eu coloquei aqui os jogos exclusivos do Playstation Que eu tenho até o momento A gente tem o navegador de internet que é horrível A gente tem o Playstation Plus Games Que dá para ver os jogos do Playstation Plus aqui É muito demorado de carregar Às vezes carrega rápido, às vezes não Então vamos ver se vai carregar aqui A loja do Playstation é muito lenta Comprada com a da Xbox Eu acredito que no Playstation 5 já tenha melhorado bastante Ó, não vai carregar Mas beleza Daqui a pouco eu tento entrar pela loja Que às vezes é mais rápido do que por esse aplicativo aqui Que é bem ruim O do Game Pass é automático, cara Você clica já vai, é muito mais rápido A gente tem aqui ao vivo no Playstation Tem algumas transmissões aí da Twitch No Youtube e tal Que o pessoal está fazendo TV e vídeo Que é para assistir Netflix Disney Plus, não sei o que PS5 Remote Play Que é o PS5 Remote Play Para você que tem um Play 5 Quiser jogar no Play 4 Que não faz sentido algum Tem aqui a opção O Day Play Room Que eu fiquei muito triste Que não dá para tirar daqui Não dá para desinstalar É um jogo que fica para sempre no seu Play 4 Achei bizarro isso Muito zoado Mas enfim O Playstation Video Que é meus vídeos aqui Eu acho que vai aparecer o vídeo Ah não Isso aqui eu pensei que era de clipe Mas não É para assinar filme e tal No Xbox também tem uma parada dessa Reprodutor de mídia Eu não sei o que é isso Vamos ver o que é Ah, carregou Finalmente uma coisa carregou É para o Playstation VR Beleza Eu não tenho o VR E Playstation Câmera também O Cherry Factory Que também é uma coisa Que não dá para tirar daqui Mesmo que não esteja instalado No meu Play 4 Ele está aqui Eu achei isso muito ruim Muito zoado Mas enfim E a gente tem a biblioteca Do Playstation aqui Que tem todos os meus jogos E aplicativos Espera aí Deixa eu só arrumar uma paradinha aqui Rapidão E aí a gente pode pesquisar aqui Os jogos que eu tenho Por exemplo Se eu tivesse muitos jogos instalados Eu poderia pesquisar aqui Por exemplo Por Ghost of Tsushima E aparecer o joguinho E a mini trilha sonora Que é um conteúdo que veio Na mídia física junto Bem legal Não instalei ainda E aqui tem todos os meus jogos O Horizon Zero Dawn A Chartered Ghost of Tsushima Ratchet & Clank A gente consegue ver as pastas Os jogos E os aplicativos De forma separada também Aqui tem os jogos comprados Que eu tenho Eu tenho esse Journey aqui Mas pelo que eu sei Ele é só online Ou tem um troféu De jogar online Então eu vou jogar só mais para frente Eu não tenho a Plus ainda Aqui tem um aplicativo de artes Também do Horizon Zero Dawn Eu instalei e dei uma olhada Muito legal Tem algumas artes conceituais Ali do ambiente do Horizon Muito bacana Então beleza Por aqui é isso A gente pode também ordenar Igual no Xbox Aqui de A a Z De Z a A também Por data de compra Usados recentemente Data de instalação Dá para fazer tanto Para aplicativo Quanto para jogo Bacana A gente pode apertar O LB aqui Deixa eu ver qual L1 aqui no Playstation LB no Xbox E ir rapidamente Para o outro lado Da dashboard Ajuda muito isso aqui E aqui a gente tem A Playstation Store Que é muito lenta Muito travada Mas aqui tem todas as ofertas Novos jogos Tem tudo para você comprar No Playstation Temas Avatares Abriu até que Rápido dessa vez Vamos ver o que tem Em destaque aqui Aqui tem as promoções Em destaque Tem aqui o O-Long Que está no Game Pass O GTA V Que está no Game Pass Também The Sims 4 também está O Red Dead 2 Alguns joguinhos Ghost of Tsushima Que eu já tenho A gente pode pesquisar Aqui em cima também Por jogos Ghost of War Já aparece God Ai Apertei o B O bolinho na verdade God Show Aqui tem um Ghost of War 3 Remaster O 2018 E o Ragnarok A gente pode clicar no jogo Para ver mais detalhes Aqui tem um preço Ele está na Deluxe Mas é só Experimentação de 3 horas Aí tem um videozinho Rolando no fundo Eu não sei como é que pausa Mas enfim É igual É mais travada Que a loja da Xbox Ali no canto superior direito Aparece quantos reais Que eu tenho na PSN De Gift Card E aqui tem as versões Tudo muito Travada Para quem está acostumado Com o Xbox Isso aqui é muito lento Mas beleza Tem algumas sugestões Aqui embaixo também E é isso Tem também uma abinha aqui Chamada na moda Jogos Ofertas Coleções Navegar por jogos Aqui tem os jogos Totais O Minecraft Que é da Microsoft Spider-Man Ele estava 99 reais Um dia desses E eu não sabia Que tinha saído da Plus Cara Se eu soubesse Eu teria comprado Mas Agora Eu vou ter que juntar Ou então esperar Para Abaixar esse preço aí Acho que eu vou pegar Mídia física aqui Um pouquinho mais barato E vale mais a pena E é isso Cuphead bem caro aqui Xbox É mais baratinho Aplicativos Música Só para você O que tem só para mim? Nada a ver Esse só para você Parece as abinhas Do Xbox Nada a ver Meus vídeos Resgatar código Para quem tem Um voucher aí De Gift card Ou então Algum conteúdo extra Que você ganhou ali Na mídia física Métodos de pagamento Aqui em cima A gente tem notificações Aqui aparece Os meus amigos Que me aceitaram No caso Alguns conteúdos Que eu instalei De teminhas Troféus Que eu liberei Parece tudo De notificação Aqui Aqui tem a Playstation Plus No lado esquerdo Dá para a gente ver As novidades Os benefícios Os jogos Os jogos O navegar Pode ser que eu faça Um vídeo mais detalhado Mostrando todos os jogos Que tem na Playstation Plus Eu já dei uma olhada Aqui E são É um bom catálogo De jogo Bem bacana Até que vale a pena Mesmo com um aumento De preço Aqui temos Aqui temos os nossos amigos Não tem ninguém online Então por isso Que não apareceu Ninguém ali Eu tenho dois amigos Até o momento Só Se alguém quiser Me adicionar Minha ID É Vitor Knight BR Underline E como tudo no Playstation Demora muito Carregar As vezes Não carregou Não Beleza Aqui aparece Todos os meus amigos Vamos ver se vai carregar Carrega Carrega Vai Playstation Confio em você Meu parceiro Tudo isso No Xbox É automático Por isso Que eu estou Meio desacostumado No Xbox Você aperta um botão E já aparece A lista de amigos Ah Falando nisso Lembrei do menu rápido Esse menu rápido Aqui também tem no Xbox Aqui você pode configurar O áudio A luz do controle Definir o tempo Até os controles Serem desligados Desativar Algum áudio Não sei o que Ver os amigos Aqui dá pra ver Só os online No Xbox Dá pra ver os online E os offlines Também Dá pra transmitir Pro Youtube E pra Twitch Entrar em alguma Party Que é o grupo Dá pra escolher Entre fechada E aberta Eu iniciei uma party Aqui Aí dá pra sair Da party E ir pra tela Da party Que é pra abrir A tela cheia Áudio do bate-papo Dá pra gente Configurar o áudio Do Do grupo E também Do jogo Aqui Dá pra convidar Alguém Pra party Opa Tinha aberto ali A abinha Dos amigos Agora abriu Eu só tenho A minha namorada Com uma amiga E o sargento E o sargento Só esses dois Por enquanto Quem quiser me adicionar Eu vou deixar Minha ideia Nos comentários Ou então Na descrição Beleza Mas como eu já havia falado Daqui a pouco Vai aparecer lá Na tela também Aqui a gente tem eventos Que é uma coisa Que eu nunca vou usar Mensagens Party Que eu tô aqui Deixa eu sair dela Inclusive Essa aqui É a tela Cheia Dá pra gente Até fazer Share replay Aqui Que é pra jogar Pro outro amigo Se ele tiver Com uma dificuldade De alguma fase Você pode passar Pra ele Via stream Aqui a gente Tem nosso perfil Abriu rápido Dessa vez Tem vezes que demora Dá pra gente Colocar uma capinha De fundo ali Depois eu vou Personalizar mais Meu perfil Aqui Dá pra gente Alterar a imagem De capa Eu vou trocar Depois Dá pra ficar online Aqui aparecem Meus jogos O Horizon Zero Dawn Eu não Fiz nenhum troféu Só que eu já Iniciei ele Pra ver se tava funcionando E o Uncharted Já fiz alguns troféus Aqui Já zerei No esmagador E agora Tô buscando Os colecionáveis E também Os troféus De Kill Então logo logo Vai ser minha Primeira platina No Playstation O Uncharted Aqui aparecem Meus amigos Mídia Atividades recentes E também Aqui Caso eu usasse O Spotify E escolhesse Em compartilhar Minhas músicas Iria aparecer O que que eu tava Ouvindo aqui É muito bacana Essa opção aqui Eu curti bastante Não tem no Xbox Uma coisa bacaninha E aqui aparece O troféu De forma mais Organizadinha Tem a Separação De DLC E jogo base Uma coisa que eu queria Muito no Xbox Infelizmente Até hoje Não tem Aqui dá pra gente Ver nossos troféus De outra forma Também Eu tenho 31 troféus De ouro 4 de prata 1 de ouro 31 de bronze Pô Tinha falado de ouro E 0 de platina E ao total Eu tenho 36 Muito bacana Essas estatísticas Aqui Gostei bastante Do sistema de troféus Do Playstation Muito legal mesmo Eu gosto bastante Do sistema do Xbox Também Só que eu acho Que o do Playstation É mais legal E te dá mais Motivação Pra você pegar A platina O 100% Ali Do jogo Ali também No canto esquerdo Tem o meu nível E quantos por cento Que eu tô nesse nível Pra passar pro próximo nível Eu tô no nível 12 E eu tô 25% Dele pra Chegar no 13 Aqui tem as configurações Inclusive Vou mostrar só o tema Aqui Eu instalei alguns temas Animados Que é uma coisa Bem legal Instalei o do Slime Rancher Que é muito bacana Quando tá de dia Ele fica de dia E quando tá noite Fica a noite E também muda Até o sonzinho Do sistema Fica muito legal Espero que vocês estejam Escutando Essa trilha sonora Muito linda Do Slime Rancher Eu gostei bastante Desse tema aqui E quando a gente Vai pra cima Ele mostra o céu E pra baixo Ele mostra as árvores Esse aqui é um jogo Que eu joguei no Xbox É um jogo muito legal Deixa eu mostrar outro tema Aqui que eu gostei Eu gostei bastante Desse Ghost of Tsushima Aqui também Amarelo Muito bacana Olha que da hora Quando a gente vai pra cima Ele afasta um pouquinho E também os ícones Aqui de cada coisa Muda É muito legal Mas por enquanto Eu tô usando o tema Padrão mesmo Ah Esse aqui do Final Fantasy Também tem uma musiquinha Muito boa Curti demais Muito linda essa música Muito linda essa música O que eu não gostei muito É que fica vermelho O tema aqui Essa parte eu não curti tanto Mas beleza E ela vem pra frente Dos jogos Olha que legal Muito massa E aqui a gente tem Por último A opção de desligar o console Ou então alternar o usuário Como eu tô pelo Remote Play Eu não consigo acessar Essa aba aqui Mas é basicamente ali Alteração de perfil Caso você tenha mais de um perfil No seu console Você pode sair da sua conta também E colocar o Play 4 Em modo repouso E aqui tem as opções De desligar Reiniciar E entrar em modo repouso Também Então galera É isso aí Eu tô suando Aqui tá muito calor Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dei uma olhada geral Aqui no Número do Play 4 Eu espero que a imagem Não tenha ficado tão ruim Porque eu tô usando O Remote Play Eu queria muito Ter uma placa de captura Mas Eu não tenho a posição Por enquanto De comprar Então eu espero Que aqui no canal Consiga ganhar Essa grana Pra comprar Uma placa de captura E melhorar a qualidade Pra vocês Beleza? Fiquem bem Forte abraço a todos Até o próximo vídeo